Música E aí gente, união, blá blá blá, leito, cama, wifi, água, tomada, USB, tudo e tal, tem café na sala VIP de Vitória, os caras é gente boa, porque a gente já tinha comprado a passagem do Belo Horizonte, porque parece que aqui em Vitória o pessoal é meio chato pra tirar passagem, pelo que eu vi, aqui ó, Vitória é uma rodoviária porqueira, 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 tem 5 agências, Itapemirim, Rio Doce, Gontijo, Águia Branca, Prete, faltou alguma, tanto faz, união, pronto, acabou, só, não tem mais nada, espaço que é jogado fora, tudo caro, a coxinha é 9 real, você passa fome, não tem marmita, não tem nada perto, não tem não, não tem desgraça nenhuma, entra, compra a sua passagem, traz muita comida da sua casa e embarca na hora de embarcar, tipo, meia hora antes e vai embora, não aparece em Vitória não que você tá tomando prejuízo, tchau, Darugo viajando de graça, curte o canal, se inscreve, compartilha, pode até me xingar e falar mal, mas comenta no Youtube. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.